Um assunto que chama a atenção pela... Por mais uma confusão, mais uma briga envolvendo o casal, mas a forma que tudo terminou. Uma discussão na frente de uma criança de 10 anos. O pai chega bêbado em casa e começa a brigar com a mulher. Ela recebe ali algumas agressões por parte dele. Vem aqui na câmera 3, por favor. Ela começa a ser agredida. Um filho de 10 anos estava presenciando tudo. Ele pega uma faca e parte para cima do pai. Deixa eu voltar com a Lorena agora, ao vivo, que tem mais informações desse caso. Chama a atenção, né, Lorena? A idade da criança, 10 anos, já presenciando essas discussões. Um clima nada agradável dentro de casa. E, claro, tentou defender a mãe que estava ali sendo agredida pelo pai. Que história triste, né, Marcelo? E quanto isso mexe com o psicológico das crianças? Tem gente que não tem essa noção, mas as crianças estão ali assistindo tudo, vendo tudo. E para elas, o pai, a mãe, muitas vezes é o herói ali, né, da família. É a pessoa que ele vê crescendo, que vai defender ele de tudo. Então, na cabeça dessa criança, ela vai fazer o possível para defender a mãe, nesse caso, de ser agredida. Isso aconteceu em Uruaçu. Foi triste demais essa história. O casal vive junto há bastante tempo, tem outros filhos também dessa relação. E o que aconteceu? Essa mulher, ela estava voltando da igreja, resolveu passar na casa da irmã, onde estava o marido dela bebendo. E aí ela estava no carro cheio de crianças. Ele já queria dirigir esse carro. Ela não deixou. E ali eles já começaram uma discussão. Quando chegaram em casa, essa discussão continuou. Falaram também que ele não gostava, que ela postava fotos nas redes sociais. E aí ele começou a agredir fisicamente essa mulher. O menino, filho desse casal, uma criança de 10 anos, ficou tão desesperada quando viu a mãe ali sendo agredida pelo pai, que ele acabou correndo na cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe ali no abdome do pai. Foi naquela tentativa de defender a mãe. Esse menino está em choque, inclusive, o Marcelo. Vamos ver o que o delegado Peterson Amin, que está investigando aí esse caso, fala sobre isso. Olha só. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e familiar. E no local, se deparou com um senhor atingido com um golpe de faca na barriga. Onde ele foi imediatamente levado à unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Uruaçu. Ocorre que a mulher, ela negou qualquer tipo de prática deletiva. Se negou a prestar esclarecimentos. E o filho do casal, essa criança de 10 anos de idade, ela já não mais se encontrava no local. No dia seguinte, a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos e então instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias em que esses fatos aconteceram. E esse indivíduo, ele poderá ser responsabilizado pelo crime de viés de fato ou lesão corporal. Pelo delito de viés de fato ou lesão corporal. E por óbvio, a criança, ela não responderá criminalmente, uma vez que ela agiu em legítima defesa de terceiros. Pois é, o Conselho Tutelar entrou nessa ação aí, né? Pra ver como é que era a situação dessa criança. A mulher contou pra Conselho Tutelar que há pelo menos três meses o casal vinha brigando bastante e que esse marido agredia essa mulher, principalmente ali na frente das crianças, né? E tinha essa arma, essa arma que a gente tá mostrando aí, essa arma estava guardada em um cofre na casa dessa família. Essa arma acabou sendo apreendida também e a faca foi a faca usada ali pela criança por poder defender a mãe naquela situação. A Conselheira Tutelar disse também que o menino está em choque, não tem ideia do que fez, não tinha intenção de matar o pai, na realidade ele queria apenas cessar aquela confusão e defender a mãe, mas a intenção não era de matar o pai. E o que é que o Conselho Tutelar fala também? Que essa criança, ela vai continuar morando com a mãe. O pai não vai ficar mais junto, até porque vai ter uma medida protetiva contra esse pai e esse será o fim do casamento, segundo o Conselho Tutelar. E eles, claro, vão continuar de perto acompanhando a vida dessa criança, né? Pra saber como é que isso mexe psicologicamente também na vida dessa criança e até pra que esse pai não volte ali pra dentro da casa e acabe cometendo um novo crime ali contra a mãe. E como o delegado falou, Marcelo, a criança acaba não sendo responsabilizada criminalmente porque ela agiu ali na tentativa de defender apenas a mãe. A gente espera, Marcelo, que essa criança que tem, né? Porque isso é um trauma muito grande, imagina. E agora também, queria que não pra ele o afastamento, que o pai também mexe com a cabeça dele, né? Mesmo sabendo que o pai estava ali agredindo a mãe. Nós, a gente só deseja ali que essa criança fique bem o mais rápido possível, porque isso mexe demais com a cabeça de uma criança de apenas 10 anos, Marcelo. Lorena, chama a atenção o fato de ser uma criança de 10 anos de idade, pega uma faca e golpeia o próprio pai pra defender a mãe. Se essa criança chegou a esse ponto é porque as agressões estavam muito intensas ali contra essa mulher. Apesar disso, ela não quis registrar uma denúncia ali contra o marido. O próprio delegado disse. Por quê? Por amor ou por medo? Acredito que seja a segunda opção. Talvez essa mulher já venha sofrendo violência doméstica, já venha sofrendo ameaças e por medo do que esse homem seja capaz de fazer, ela preferiu não denunciar. Mas a polícia, independente disso, né, Lorena, a polícia está acompanhando o caso e vai ali estipular uma medida protetiva. Você falou aí sobre amor ou medo, né? Ela disse pra conselheira tutelar que tinha medo de terminar essa relação, porque ela já vinha sendo agredida há pelo menos três meses por esse homem, mas não conseguia sair daquela situação por medo, né? Muitas vezes tem também a dependência emocional ou financeira que faz com que a mulher não consiga sair daquela relação. Nesse caso, a vítima disse à conselheira tutelar que por medo não conseguia sair daquela relação. E talvez por esse medo ela não quis aí denunciar o marido à polícia, Marcelo. Conheço tantas mulheres que, mesmo com essa dependência emocional ou financeira, tinham medo, decidiram sair da relação e hoje estão, ó, muito melhores.